Música O Sinuelo nasceu do grupo Irmãos Bolon, de origem italiana, província de Vicenza, região do Veneto, norte da Itália. No Brasil, a sede central fica em São Marcos, na Serra Gaúcha, sul do país. Aqui em Mato Grosso, são três lojas que comercializam artesanatos, frios e vinhos, além de produtos e artigos regionais. Todas as lojas são dotadas de moderna infraestrutura, equipamentos e pessoal para atendimento rápido e com cortesia. As três lojas Sinuelo em Mato Grosso estão em Rondonópolis, Várzea Grande e na capital matogrossense. Em Rondonópolis, na BR-364, saída para Cuiabá. Em Várzea Grande, na Avenida Júlio Campos, próximo ao Trevo do Lagarto. E esta aqui, em Cuiabá. BR-364, saída para o sul do estado. O Sinuelo já virou uma tradição e até mesmo uma parada obrigatória, tanto para quem chega, bem como está saindo de Cuiabá. O Oseias já virou um patrimônio da casa. Quantos anos de Sinuelo, Oseias? Você vê que já está de cabelo branco aqui no Sinuelo, né? Tem uns 20 anos. Vinho é o carro-chefe da casa, né? O vinho e os sucos são os carros-chefe da casa, né? Salames e queijo também com muita saída. Ah, não pode ser. Quem passa aqui não tem como ficar sem. Tem as provinhas. A pessoa chega, dá uma provinha de um queijo, uma provinha de um salame. Essa é a chamada cortesia. Isso, uma provinha do vinho, uma provinha do suco. E isso, nós estamos aqui tranquilos, graças a Deus. E espumantes também, hoje um dos melhores do país. Nós temos o nosso espumante, que é a Moscato. Foi premiada uma das dez melhores do mundo. É a nossa espumante. O Oseias, e o artesanato? Isso, artesanato. Tem coisa da terra, por exemplo, como os guaraná, doces, panelas, panela de barro. E é assim, por diante. Só não tem mesmo arroz e feijão. O resto nós temos tudo. O Sinueiro de Cuiabá foi fundado por três irmãos da família Slavieiro e outros dois da Giordani, no ano de 1984. Eu me sinto muito orgulhoso de ter fundado essa empresa aqui no Mato Grosso. E eu fui muito bem recebido pelo povo do Mato Grosso. E graças a Deus eles frequentam essa casa. É uma casa que prima pela qualidade, né? É verdade. Ela é prima pela qualidade, pela higiene, pelo verde, pela natureza que oferece as pessoas que vêm aqui passar horas agradáveis aqui no Sinueiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto